Conceição Amazonas, não vai te esquecer, por isso o povo, coerente de verdade, quer de novo você. Eita, minha deputada federal! É 45, 45! Eu quero ver fazer o que ela fez, por isso é Conceição, é Conceição, outra vez. Eu quero ver fazer o que ela fez, por isso é 45, 45, outra vez. Falou por nós, voltou, chegou e resolveu, e trabalhou, suou, lutou, falou! É a deputada federal da gente! 45, 45! Vamos nessa Amazonas!